Oxe, o ano mal começou, o prefeito já tá entregando a melancinha de novo Não é isso, Cida, se ele continua desse jeito, esse ano é ano de eleição Eu não voto naqueles morados lá demais, não Você não fica falando do prefeito, nem o que o prefeito tá calçando aí Tudo, tudo na lama, vocês com as botas de lama Tá calçando rua até que não é dele, hein? É verdade, eu gosto do prefeito, mas você tem que me dar uma melancinha Porque assim, né, eu falei Não, de baba ouva que só basta eu, vai, 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 vai Oi, gente, pega o seu pirulito e desape, ó Pega a linha por aqui e não se esqueça não, o tubo tá logo ali, viu, pra você votar Eu quero esse Bora, meu filho, pega a sua também Você é muita babona do prefeito Claro que eu sou, que eu tô ganhando pra isso E o meu? O seu tá aqui também, escolha um Vou escolher essa, viu, se quer mais grande, pode levar duas Não, só uma Oxe, tu é assim, o prefeito pode falar com ele, pra ele não entregar melancinha mais não, viu? Oxe, melancinha é feita, você tem que comer melancinha mesmo, ó de mão Vai, pega a sua também, mulher Eu já tô aí enfarando Enfarando, hein? Vá pro final da fila, seu bonitinho Eu não vou não, quem manda de mim, quem manda de mim é o prefeito, rapaz Vai embora, bicheira de burro, vai dentro Vai, Angelina, cuida Pega a sua, que dá essa cola Eu até te entendo, viu, que tu tem que babar mesmo pra permanecer aí no teu caso Cara, tem que fazer isso E agora eu esqueci Porque a lei de São Paulo tá logo ali, eu tenho que permanecer no meu cargo Pega o seu, meu filho Tá buzinada E pegando Bora, lombinha Pega o teu Ei, Angelina, eu cheguei a tempo ainda Tá resolvendo um negócio Pega o teu Valeu Oxe, eu quero isso nada Não tem as músicas pousando Tchau 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 Tchau